Pesquisas recentes colocam as mulheres em posição de destaque quando se fala em empreender. A taxa específica de empreendedorismo inicial de 2016 mostra que o público feminino está à frente, inclusive dos homens. Solange sempre gostou de cozinhar. Os elogios por conta dos dotes culinários eram frequentes. Por isso, quando teve a oportunidade de ter o próprio negócio relacionado ao que ela já gostava tanto de fazer, não teve dúvidas. Foi em frente. E ela garante. O jeitinho feminino faz toda a diferença na hora de tomar as decisões. Hoje, ela comanda uma fábrica e um centro de distribuição de salgados com mais de 40 funcionários. A mulher tem uma afetividade que é nata. E essa afetividade faz diferença. Ela consegue enxergar, identificar no outro todas as qualidades, mas também as dificuldades que ele tem para desempenhar alguma função. Ana Paula é outro exemplo de empreendedorismo feminino de sucesso. Há três anos, ela e uma amiga abriram uma loja de aluguel de vestidos de festa. Este ano, elas ampliaram o negócio e criaram um clube de roupas por assinatura. E a intenção é a de continuar crescendo. Sempre brincava de criar algumas coisas. Ah, eu abria uma lojinha ou eu abria uma escolinha. Eu sempre gostei. A infância diz muito sobre a gente, né? Pesquisas apontam essa tendência a empreender do público feminino. No Brasil, em 2016, a taxa específica de empreendedorismo para mulheres foi de 19,9%. Enquanto para os homens, foi de 19,2%. Mas apesar do avanço, as mulheres ainda enfrentam dificuldades para se fixar no mercado de trabalho. A taxa específica de empreendedorismo estabelecido é de 19,6% no caso dos homens, contra 14,3% entre as mulheres. E as dicas, segundo a especialista, são as mesmas, tanto para o público feminino quanto para o masculino. É sempre buscar informações, conhecer o mercado de atuação, buscar sempre aquelas áreas onde você tem uma identidade, onde você tem uma afinidade, para que realmente isso tenha sentido e, consequentemente, possa ter bons resultados por meio dessa busca de informação e de fazer aquilo realmente que gosta e que acredita. Foi o que fez esta outra empresária. Escolheu um ramo que ela tinha afinidade e que lhe oferecia flexibilidade nos horários. Depois que eu fui mãe, eu preferi para poder ficar um pouquinho mais com a minha filha em casa e acho que funcionou. Por enquanto está funcionando, né?